Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar mais um capítulo de geografia, mais uma aula de geografia que vamos abordar o capítulo 10, sul da Ásia, basicamente vamos ver, conhecer os aspectos geográficos que vai fazer nós entendermos as características físicas, sociais e climáticas do território do sul da Ásia, que é o território indiano, conhecer também os seus aspectos econômicos, só que vamos por partes, nesse primeiro momento vamos conhecer os aspectos geográficos, com um pouco das questões sociais e também das questões econômicas, depois partimos em outro momento, em outra aula, os aspectos de relevo, clima e tudo mais. Bom gente, então quando falamos no sul da Ásia, logo nos vem à mente a Índia, o que nos faz lembrar da Índia? Bom, como já vimos em história, o que nos remete são as especiarias, ou seja, os temperos que nesse território existe, como a noz moscada, a canela em pau. O que mais que a gente pode caracterizar? O cravo da Índia. Então são temperos que possuem aromas característicos, aromas muito fortes, que dão um sabor a mais mais aí nos alimentos, né? Que nós vimos em história, que gerou aí, que foi motivo das grandes navegações, não foi? Que vocês viram aí anos anteriores. Mas a Índia, pessoal, não se trata somente disso. A Índia é muito mais, tem muitas questões a conhecer sobre esse povo, sobre esse território. né? Então o território, ele tendo inúmeras características para serem abordados, logo a gente vê que possui uma grande riqueza cultural, uma riqueza de sabedoria, enfim, que a gente precisa abordar para conhecer melhor. Bom, então a Índia, praticamente ela está como nós vimos no sul do continente asiático, né? Aqui está a região da Índia. Podemos aí considerar que ela, ou melhor, a Índia está em verde aqui, né? E podemos considerar que ela está ao sul, mas ela é composta também por alguns outros países aí que estão a sua região, né? Como Paquistão, Afeganistão, Nepal, Butão, Bangladesh, enfim, China, não é? São países aí que estão, que fazem, digamos assim, divisa com esse território, né? Tem mais abaixo aqui Sri Lanka, as Ilhas Maldivas. Então tem aí também um conjunto de regiões, de países que compõem o sul asiático, né? Mas o maior deles é a Índia, né? Então vamos abordar a Índia, né? Conhecer a Índia. Então, esses países, né? Tem aí, é considerado como um país subcontinente, né? Um subcontinente, justamente por causa da sua formação geológica, né? É uma formação geológica que ela não está dentro da placa tectônica, né? Que engloba a China, né? Os outros países. Então ela está meio aqui deslocada ali. Então muitos chamam a Índia de subcontinente, né? Então é justamente por estar numa placa tectônica diferente do restante da Ásia. E, mas enfim, é considerado como um território asiático, certo? Bom, a Índia, pessoal, é um país muito interessante, né? Muitos acham que a Índia é um país totalmente pobre, né? Não possui riquezas, não possui uma economia elevada, né? Significativa. Mas muitos se enganam, né? A Índia é um dos países aí, digamos, um dos mais ricos. Porém, porém, né? Temos aí uma das sociedades mais desiguais do nosso planeta. Muito parecido com o Brasil, tá gente? A Índia, tanto nos aspectos econômicos e sociais, né? Ou seja, nosso território, nosso país, possui inúmeras riquezas. É um país emergente, só que tem muita desigualdade social. Igualmente na Índia, né? Só que o Brasil não tem a quantidade imensa de habitantes como tem a Índia, né? Bom, então, é um país que tem uma economia em relação aos outros países do continente. No caso aí, Japão, né? China tem uma economia, claro, menos elevada. Uma economia não tão considerável em relação à China e Japão. Mas, né, é considerado um país aí que possui uma economia relativamente, digamos aí, num patamar elevado, né? Então, vocês vão entender no decorrer da aula. Bom, então, pessoal, a Índia, como eu falei, ela é rica, mas, ao mesmo tempo, ela é pobre. Justamente porque demonstra uma desigualdade tremenda entre a sua população. E os reflexos dessa desigualdade está no IDH, né? Então, a China aí possui cerca de 1,3 bilhões de pessoas, né? Segundo o maior país populoso do mundo. E aí possui, né, um pequeno número de pessoas com elevado padrão de vida. E muitos, né, milhares com baixo padrão de vida, né? Então, possui, numa forma geral, um IDH muito baixo, né? E aí reflete, no caso aí, como eu falei, uma desigualdade social tremenda, né? Pessoas que vivem com menos de dois reais ao dia, né? Possui uma grande diversidade étnica, né? É baseada aí na religião, né? Então, uma religião que determina aí as características culturais de um povo. Então, aí temos hindus, cristãos, muçulmanos, né? Temos aí uma diversidade religiosa muito grande. E, consequentemente, uma diversidade cultural muito grande também. Possui 18 idiomas, né? O mais falado é o inglês. E a questão religiosa, né? Os hindus são maiorias, né? São maioria. Seguido por cristão, 14%, e muçulmanos, 12%. No caso aí, hindus são 74% da população, né? Realidade, né, pessoal? Que mostra aí uma grande diferenciação aí de povos de segmentos religiosos, né? E que acaba sendo motivo de conflitos, né? De conflitos sociais dentro aí do território, né? Bom, sendo os hindus como a maior população religiosa, né? 74%, os hindus vivem num modo de vida baseado em castas, né? Ou seja, há uma divisão hierárquica aí na sociedade, né? Onde uma casta não se mistura com a outra, não tem nenhum tipo de relação social com a outra. Então, por exemplo, namoros, casamentos, né? Então, isso não é permitido, não é? Porque eles nascem em uma casta e logo tem que permanecer nessa casta. Então, se a pessoa nasce pobre, ela vai ser pobre. Se ela nasce rica, ela vai ser rica. E assim, dentro dessas castas, mantém as suas tradições, os seus costumes, né? E não a mistura de religiões, né? Então, a gente pode compreender, por meio aqui dessa imagem, como funciona o sistema de castas, né? Temos aí, baseado nos princípios hinduístas, temos os brahmaneses, que são a casta superior, né? Está no topo aí da hierarquia social, formada por sacerdotes, né? No caso aí, os religiosos, filósofos, né? Aqueles que deveriam, que realizam rituais sagrados. Os chátrias, castas de guerreiros, formados pelos atribuições militares, policiais, judiciárias, né? Além de nobres, né? Responsáveis pelo poder político. Depois vem os vaixas, formados por aqueles envolvidos em atividades econômicas, como o comércio, o artesanato, a agricultura, né? Abaixo deles vem os sudras, formados por empregados domésticos, servos, trabalhos dos braçais, né? E descendentes de antigos escravos, né? No caso. Depois, abaixo deles, estão os páreas, né? Também chamados de dalites, os chamados intocáveis. Eram marginalizados e deviam fazer os trabalhos considerados mais indignos, como coveiros, limpar fossas, sanitárias, né? Banheiros. Então, se a pessoa nascesse nessa casta, ela iria realizar essas funções, né? Dependendo aí da pessoa onde nascia, né? Então, a sociedade é assim e não se relaciona, né? Não tem nenhum tipo de intimidade. Porém, no ano de 1947, com a independência indiana, né? O governo aboliu esse sistema de castas. Ou seja, não permitiu que não houvesse relação, interação entre essas castas, né? Ou seja, então, o governo apoiou o convívio entre todos os indianos, independente da casta. Mas, a tradição, ela é muito antiga, né? É difícil de ser quebrada, porque isso vem de séculos, né? De décadas. Então, na teoria, foi feito aí o fim das castas, colocado o fim. Mas, na prática, ainda segue muito, muito forte isso na Índia, né? Bom, a Índia, né, pessoal? Então, como eu falei, é um país aí tido como um país muito rico, né? Uma economia elevada, só que isso não se reflete na sociedade, né? Como um todo. E, sendo assim, o país é considerado como emergente, né? A questão da pobreza está muito próxima, né? Muito existente, né? A miséria também. E isso se deve a um passado histórico do povo indiano, né? Que foi colonizado pelos ingleses no século XVII, que prejudicou muito a Índia devido a essa colonização, né? Então, no século XVII, conforme os interesses da Inglaterra, né? A Inglaterra que colonizou a Índia, os interesses ligados ao território, né? Território imenso, as riquezas que tinha nesse território, o mercado consumidor, né? Ou seja, a Índia já era muito populosa no século XVII, a produção do algodão, que era muito forte na Índia, né? Então, os ingleses estavam muito interessados no algodão, porque era o início aí da evolução industrial. E, então, as indústrias têxteis que surgiram precisavam de muito algodão. Então, quem produzia eram os indianos. Então, enfim, tinha uma série de fatores, né? Que fazia com que os ingleses tivessem o interesse de colonizar, ou seja, roubar, né? Se apropriar dessas riquezas, né? Pra poder beneficiar a economia inglesa, né? As indústrias inglesas também. E aí, assim, então, a Índia foi colonizada, né? Sendo colonizada, surgiram outros interesses, que foi controlar a produção, a venda de algodão, né? Não poderia ser vendido pra outras nações, né? Outros países concorrentes da Inglaterra. Implantou um sistema de impostos muito perverso, né? Muito cruel com o povo indiano, fazendo com que eles ficassem cada vez mais na miséria, passando fome, né? Então, dentro desse contexto, vai surgir aí uma figura, como vocês já conhecem, que foi Mahatma Gandhi, né? Mahatma entendido como a grande alma, né? Um grande líder religioso que promoveu aí os movimentos de independência da Índia, que foi baseado na desobediência civil, na guerra pacífica, né? Ou seja, nas práticas, né? De não consumir nenhum produto inglês, de não pagar nenhuma taxa, nenhum imposto aos ingleses. Então, Gandhi, né? Esse homenzinho aí, muito inteligente, né? Conseguiu expulsar os ingleses desse território, como vocês viram aí em história, né? A gente estudou bastante sobre isso, né? Então, Gandhi se liberta, né? Liberta o seu povo da dominação inglesa. Outro detalhe, né, pessoal? Nos dias atuais, né? Mesmo com a independência, né? A Índia, ela passou, né? Por muita dificuldade, né? Até se recuperar, até conseguir se restabelecer, pra fazer com que o país se tornasse, né? Um país com uma economia independente, com uma política independente. Mas, enfim, nos dias de hoje, ela conseguiu isso, né? E assim foi trabalhando, né? De pouquinho em pouquinho, pra conseguir ser considerado um país emergente, um país que tem uma economia relativamente boa, não é? Então, pra vocês terem uma ideia, nos dias de hoje, a Índia possui a sétima economia mundial, com PIB, né? Um produto interno bruto, que é a soma da riqueza da produção indiana, né? Elevada em 2,5 trilhões, né? 2 trilhões e meio de dólares, né? Anuais. E, no caso aí, em relação à Ásia, possuía a terceira maior economia. Só perde pra Japão e China, né? Então, uma riqueza muito grande. Uma riqueza, pessoal, que vem da agropecuária, né? Da produção de carnes, né? Na produção de alimento, né? Da mineração. Então, pra vocês terem uma ideia, né? Os produtos agrícolas atendem dois mercados, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, né? Possui uma agricultura, pra atender o mercado interno, uma população, uma agricultura chamada de subsistência, né? O que é a agricultura de subsistência? É aquela que é feita, né? Por base de famílias, para poder plantar, pra poder comer, pra poder sobreviver, né? E os produtos mais plantados aí, é trigo, arroz, feijão e milho. Certo? E por quê? Possui também uma agricultura para atender o mercado externo, né? Mas é focado somente em dois produtos, né? Ou melhor, três produtos, como algodão, cana-de-açúcar e chá, né? Tudo para atender o mercado externo. E a pecuária, né? O maior rebanho bovino do mundo, a China tem, né? Mas não consome toda a produção bovina, toda a carne que eles reproduzem, né? Ou seja, eles somente consomem a carne que não é do boi, da vaca e sim do búfalo, né? Mas tem aí a sua produção para atender o mercado externo também. Bom, então, tudo isso, né? É possível ocorrer. Ah, esqueci de falar, né? O Brasil, né? Possui uma alta tecnologia no campo, né? Para atender esse mercado externo, de grandes máquinas tecnológicas, né? Desenvolvendo o plantio da agricultura. No caso da agricultura familiar, a agricultura para subsistência, né? Para atender o mercado interno, é uma agricultura com pouca mecanização, né? Mas, enfim, essa riqueza voltada para a agropecuária, ela se dá justamente porque o seu território favorece o plantio, favorece a agricultura, né? É um território extenso, então, uma grande capacidade para grande produção em larga escala, né? De produtos agrícolas. Ela possui um clima favorável, né? Chove bem durante as estações do ano aí. Um solo muito fértil, né? Se chove, se tem chuva, logo o solo é muito fértil, né? E, enfim, aí ela entra nesse destaque aí como uma grande produtora agrícola, não é? E também voltada para a mineração, como eu falei para vocês, né? Então, a mineração, a gente pode ver que os minerais mais importantes aí são ferro, manganesa, bauxita, o carvão mineral. Então, matérias-primas que atraem muitos investimentos, né? Atraem muitos investimentos de indústrias estrangeiras, né? Como as indústrias multinacionais, as indústrias estrangeiras, né? Indústrias que possuem alta tecnologia, né? Então, a Índia, ela tem essas vantagens, né? Então, por isso que vocês vão entendendo, porque a economia dela é a sétima maior do mundo, né? Bom, então, tendo essas riquezas minerais, logo ela vai, a China com o tempo, ela vai investir em muitos setores da indústria, né? Tanto voltada para a indústria de máquinas, né? Equipamentos, mas também a indústria farmacêutica, a indústria química, a indústria tecnológica, né? Automobilística. Mas, claro, muitas, infelizmente, né? São estrangeiras, né? Bom, sendo assim, com grande atração de indústrias, nas últimas décadas, a Índia, ela se tornou a maior produtora de softwares do mundo, né? A maior exportadora de tecnologia, de TI, né? Tecnologia da informação, está investindo muito em tecnologia aeroespacial, né? Enfim, e para isso também investiu em grandes centros universitários, né? Na formação de, para ter mão de obra qualificada, né? Então, nas últimas décadas, o foco da Índia foi nesse setor, né? Investimento no setor também de inovação tecnológica, né? Mas, enfim, né? É um país que investe muito, porém, as indústrias, a maioria é estrangeira, não é chinesa, não é? Ou não é indiana. Então, isso faz com que muitos estudiosos se formem na China e vai para outros países, né? Para os Estados Unidos, para a Europa, né? Isso nós chamamos de fuga de cérebros, né? No Brasil acontece muito isso também, né? Então, quando não há investimento no desenvolvimento tecnológico próprio do país, né? Quando as indústrias estrangeiras estão dominando esse setor, né? E vindo tomar conta daqui do nosso país ou da Índia, né? A mão de obra, ela não é muito... Não tem muita captação de mão de obra, não é? Ou seja, a mão de obra, ela é escassa, ela é reduzida. Então, as pessoas vão se formando, se formando, vai gerando aquela grande quantidade de estudantes, só que não tem emprego para todo mundo, né? E o país é grande, é imenso, é populoso. Então, eles se formam e vão buscar empregos em outras regiões, que tenham mais oportunidades, né? Como, por exemplo, os países do primeiro mundo, né? É uma pena. Bom, então, devido, né, pessoal, essas empresas estrangeiras estarem no país, logo elas conseguem inúmeros benefícios, né? Como isenção de impostos, de taxas, né? Políticas voltadas para um custeio menor da mão de obra, né? Do trabalho. Então, as leis trabalhistas, praticamente, elas não existem, são quebradas, né? Então, assim, os trabalhadores ganham pouco, né? Por isso que muitos também vão embora do país. E isso é um atrativo para essas indústrias se instalarem, né, na Índia. E isso explica também, né, a pobreza na Índia, né? Muitas pessoas estão trabalhando, mas com salário desse tamaninho, né? Mal dando aí para sobreviver. Então, assim, o país, ele vai enriquecendo, né? Por meio desses empregos, desses investimentos, né? Tecnológicos. Só que essa riqueza não se é distribuída para a população, né? Em melhores salários, né? Em melhores oportunidades, em melhores cargos também, né? Então, isso é uma tristeza aí que a gente se depara. Bom, diante disso, né, pessoal, a gente pode ver aqui no mapa as regiões, né? Os espaços econômicos aí onde está distribuído, né? Os setores de empresas, né? Então, de acordo aqui com o mapa, vocês vão ver as automobilísticas, né? As indústrias automobilísticas, a petroquímica, a siderurgia, né? Pode ver que está espalhado por praticamente toda a Índia, né? E aqui o outro mapa, a concentração populacional, né? Então, onde está mais concentrado é onde está mais aqui escuro, né? Então, pode ver que as regiões mais concentradas, né? De pessoas é Delhi, Morabad, né? E todo esse arco aqui, né? Que vocês podem ver, o mais conhecido ali é Delhi, né? No caso aí é capital. E Mundurak. Pode ver aí que a concentração de aqui é mais de 500 habitantes por quilômetros quadrados. Aqui, então, como eu falei, né? Essa questão da desigualdade social, né? Que existe, né? Da mão de obra barata, né? Da mão de obra precária que existe. O reflexo vai dar na desigualdade social, né? Uma desigualdade social muito elevada, né? Uma das maiores economias, porém, segundo um país com o maior número de pessoas, né? Vivendo aí na linha da miséria, né? Então, sendo assim, possui um elevado nível de subnutrição das crianças, né? Dos adultos. Possui péssimas condições de saúde, de educação, moradia, de trabalho, como eu já falei pra vocês, né? O que mais? Pessoas que sobrevivem, né? Com menos de dois dólares por dia. Temos aí a questão do saneamento básico. Menos da metade da população tem acesso a água tratada, a esgoto tratado, né? Esgoto encanado. Então, é muito triste, né, gente? Essa condição de vida, né? Analfabetismo elevadíssimo também, né? E aí a gente pode ver nessa tabela os indicadores sociais de 2017, mas não mudou muito, não, né? Olha aí a taxa de analfabetismo, né? Praticamente aí um terço da população. Expectativa de vida 68,8 anos. Acesso à rede sanitária, como eu falei, ó. Um pouco menos da metade da população tem esse acesso. Sobrenutrição, 14,8% da população. E o IDH tá lá embaixo, né? Enquanto os países do primeiro mundo tá em 800, 900, né? Aqui tá em 640. Bom, pessoal, então é isso, né? Por enquanto aí vamos ver o que vimos, né? Depois vamos ver aí a questão religiosa, né? Fundamentalismo sobre a questão religiosa. E entre afegãos e paquistaneses. Estudar um pouco aí sobre a religião, sobre os grupos terroristas que existem nessas regiões, né? Ligados aí à religião. Depois vamos ver os aspectos climáticos, né? E os aspectos de relevo desse país. Tudo bem? E aí terminamos. Vamos ver primeiro essa parte, e depois retornaremos num outro momento. Beleza, pessoal? Não esqueça de fazer o registro de vocês. Se tiver dúvidas, registrem também. E aí no chat estaremos esclarecendo tudo isso. Beleza? É isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.